Supernatural é legal, mas ela se perde muito fácil, cara. Supernatural é uma série legal, mas ela se perde com uma facilidade, assim, absurda, cara. Essa dublagem também não ajuda ali. É sensacional, sim, a dublagem... Mano, a dublagem brasileira é boa pra caramba. Cara, eu nem lembro que build que eu tô usando no Lapras, mano. Só que eu achava o Castiel, eu achava o Castiel meio bunda, cara. Não, eu não tô de stack, graças a Deus. Isso aqui só foi pra ter certeza. Meu Deus, o cara quase morre, velho. O cara quase vai de comes e bebes, mano. E o cara tá um hit e vai tentar pontuar ainda, velho. O cara é brabo, velho. O cara é lenda viva. Vocês já vendo? Não, não, o Satana também tava assistindo. Eu também tava assistindo, só que eu parei. Eu vou terminar primeiro... Como é o nome da série, mano? Ah... Os Alienígena, velho. Antigona, velho. Que tem um sonzinho meio... Psicodélico os sons. Esqueci o nome da série agora. Cara, eu vou pegar o pulso d'água. Star Trek? Não, cara. É uma série antiga, velho. Ela foi até renovada, mas acho que já foi de comes e bebes de novo. Arquivo X, arquivo X. Isso, Eagle. Isso, Eagle. Arquivo X. É arquivo X. Arquivo X é POG demais, cara. Na escola, esse povo ficar me olhando... Tem muito que possa ser feito a respeito. Meu Deus, cara. Eu preciso das minhas bolinhas, mano. Já acharam bolinhas pra dar gelzinho pra eles? Sorria e acene. Sorria e acene. Manda os pinguis de Madagascar. Só sorria e acene. S dez J, já gostaram. S Cl gastaram, cara. Agora eu vou começar a matar geral, Fih. Olha só porradão de qualidade, filhão Olha só porradão de qualidade, velho Olha só porradão de qualidade, irmão Não, quero pegar meu ultimate, velho Sai fora, velho Não precisava nem ultar, mano, que ignorância, velho Eris um boneco? Sim, Eris um boneco, mano Mano, eu tô indo embora então, velho Tô caindo fora É, filhão É, filhão Ah, não matei, que pena, mané Que pena, mano Quase matei, velho Peguei o cara por trás daquele jeito gostoso Charmoso, de garba e elegância Caçando corno, tá ligado? Pelo mapa E o cara mais vai embora, mano Cara, eu tô pra fugir, mano Eu não sei fazer isso não, pô Peraí, compadre Peraí, compadre Não, você pode ir mesmo, pô Não tem problema, pô Morre! Mais dois morreram juntos Tá tranquilo, mano Não tem problema Eu fiz meu papel Tá ligado? Não tem problema Eu caí, mas caiu mais dois comigo Não tem problema Fim meu papel Ah, mano Se o cara não tivesse fugido Eu tinha matado pelo menos o Ginga Tá ligado? Se o cara não tivesse fugido Eu tinha matado pelo menos o Ginga, velho Mas o Trevon resolveu fugir O famoso caiu atirando Exatamente, velho Infelizmente o cara resolveu fugir E me largou, tá ligado? O problema é de salvar a galera Na sua loquê, velho Os cara não retribui o favor, tá ligado? Se você salva os cara na sua loquê Tipo, nem adianta, tá ligado? Os cara nem lembra que tu existe, tá ligado? Não tem amizade na sua loquê, velho Quem disse que eu queria ir em você, mano? Vamos chegar aqui assim, ó Full potássio, ó TREAU Uh! Temos um boneco Não deu, cara Não deu, velho Aí não dá, velho Aí não deu Infelizmente Faltou meu time acompanhar, velho Tínhamos o boneco Tínhamos o boneco O problema desse time aqui é que eu não tenho quem carregar, tá ligado? Não tem quem eu coloque nas coxinhas e fala assim Vamos Tá ligado? Bora Eu, Tuto e eu Vamos fechar? Não tem, tá ligado? Queria poder puxar o Treva Nelson, tá ligado? Mas não tá rolando o Treva Nelson Ah, mano Que droga, velho Por um segundinho, mano No Relay Você quis jogar solo, agora aguente E você não tava no jogo Oxi, as ideias, mano As ideias dos caras, velho Eu tô de boa, pô Eu tô de boa, mano Eu só não vou voltar aqui agora Porque tem 24 segundos pra poder brincar, tá ligado? Se não eu ia voltar aqui agora pra você, é louco Ah, como toda a outra visão da massa limpa Coisa bonita Ah, não, eu não te vejo no jogo não, tá ligado? Apareceu o nome do Renault quando eu entrei Mas eu chamei ele e não veio Ah, literalmente só apareceu o nome do Renault Não é nem meme E aí, Mirandinha, tudo bom, mano? Ou mana, né? Eu acho que é o mais correto Ai, meu Deus Mata isso, mata, mata, mata Isso, isso, isso Double killas, vai, 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 vai Porrada, 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 porrada Porrada, porrada, porrada Já perderam ultimate comigo Vai, 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 só mata, só mata, só mata Nossa senhora Gameplay duvidosa sim, mano Mas o Daedo é 5% duvidosa, mano Gameplay do Daedo é 5% duvidosa Tô de mal contigo, com o Daedo, por quê? O que é que o Daedo fez dessa vez, ligado? Nossa senhora, velho Garderball é muito chata, velho Ah, mano É só segurar, é só segurar, é só segurar Tem dois vivos De cada lado, é só segurar Vai dar tranquilo Não precisa fazer Rayquaza O bagulho é louco, o movimento é verdadeiro Tô com ultimate Tranquilo, mano Tranquilo, Jacalho Tano Nunca faço nada Sou literalmente a pessoa mais reservada De boas desse chat Deu rabicostas, velho Se tornou a lenda viva Por ser o Mestre Brocha, mano Se tornou a lenda das lendas Por ser o Mestre Brocha Do que é que você tá falando, tá ligado? Mano, eu vou caçar alguém, mano Eu vou caçar alguém, mano Eu vou caçar alguém, velho Eu vou caçar alguém, mano Ah, não achei ninguém pra caçar, mano Cara, eu particularmente Gosto do Water Pulse Porque ele reseta o Bust Desde o início do jogo E ele só precisa ativar uma vez Que ele faz o estrago, tá ligado? Ele vai aumentando o dano Quanto mais você acerta Porque ele dá três pulsos E o Kudal é baixo Então, eu gosto do Pulse Agora dizer que ele tá melhor Depende de cada um Para a extinção é bom Porque ele ainda tem aquela Smite de 10% Aquele Execute Mas no geral Acho que vai mais de gosto Tchau 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 Tchau